Olá, meu nome é Gislaine e eu vou apresentar para vocês esse trabalho que está intitulado Dados Ecológicos Associados à Batimetria para a Caracterização de Recifos Profundos na APA Costa dos Corais. Esse trabalho foi desenvolvido no estado de Alagoas, nos municípios de Barra de Santo Antônio e Paripoera. A APA Costa dos Corais é a maior unidade de conservação costeiro marinha do Brasil, com cerca de 400 mil hectares de área, que vai desde a linha de praia até a quebra da plataforma e cerca de 120 quilômetros de extensão, incluindo praias e manguezais. Os Recifos Profundos são biologicamente distintos dos Recifos Rasos, desses Recifos mais costeiros. Eles são classificados e caracterizados por serem sempre submersos, ou seja, eles não sofrem com a variação da maré. Tem característica de maior abundância de espécies e esses indivíduos acabam chegando, na sua grande maioria, à fase adulta e terminal, coisa que raramente acontece nos peixes de ambientes mais rasos. Esses Recifos Profundos também são caracterizados por estudos recentes como fonte de propágulo para os ambientes costeiros e também como refúgio para as espécies que estão ameaçadas, sofrendo alguma pressão pesqueira, principalmente nos ambientes mais rasos. O objetivo desse trabalho surge com a revisão do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, a APAC. Dentro dessa revisão, dentro desse âmbito, há a criação de novos polígonos de zonas de preservação, áreas no take. E a caracterização desses ambientes dentro dos polígonos é o que visa garantir a manutenção dos estacos pesqueiros e promover o spillover de biomassa de forma eficiente. Para a criação dessas novas zonas de preservação, a comunidade pesqueira foi consultada em oficinas e workshops. Eles aprovaram esses desenhos e a caracterização desses ambientes para que eles também tenham acesso a essas informações. Como parte da nossa metodologia, a gente tinha uma sonda multiparâmetro fixada ao casco do barco. O barco fazia trajetos pré-estabelecidos dentro desses polígonos e quando aparecia na nossa tela um cabeça, uma formação recifal, o barco era ancorado e os mergulhadores iam fazer a caracterização biológica. Os dados da sonda serão usados para a produção de mapas de BTM. Para a caracterização biológica, tínhamos dois mergulhadores, um na frente fazendo o censo de peixe, notando as espécies e a quantidade de indivíduos, e um vinha logo atrás fazendo o censo bentônico, notando as espécies de corais, algas, esponjas que compunham aquele ambiente recifal. Os resultados preliminares mostram que esses ambientes são caracterizados principalmente por macroalgas e esponjas, seguidos por corais escleractíneos, representados principalmente pelas espécies de arastia estelata e montástia cavernosa. Para a comunidade de peixe, os mais abundantes são os comedores de invertebrados móveis, os planctívoros e os herbívoros errantes. Todos os ambientes analisados representam até o momento 50 espécies de peixes observadas. Afim de tornar nosso trabalho mais acessível para a comunidade pesqueira, construímos uma cartilha, a qual foi distribuída nas colônias de pesca, e você pode encontrar o link para download na descrição desse vídeo. A gente conclui que a caracterização e o mapeamento desses ambientes mais profundos pode trazer impactos importantes na conservação e gestão desses ambientes, principalmente para as espécies que ali habitam. Música 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 Música